Noites frias Já no fim Batas-me com o teu olhar Batas-me com o teu olhar Batas-me com o teu olhar Sabes que esta vida vai Como a sombra pelo chão Nada fica, tudo faz Ouve a voz do coração Batas-me com o teu olhar 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 O que é isso? 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 O que é isso?